Atualmente, em 2023, temos 43 vulcões ativos em erupções pelo mundo. Um desses vulcões em atividade é o Huerta Halle, localizado na Etiópia, um dos únicos dois vulcões tipo escudo em atividade na África. O núcleo do Huerta Halle já esteve abaixo do nível do mar, mas hoje encontra-se coberto de camadas de lava basáltica escura. Com aproximadamente 2 mil pés de espessuras, o Huerta Halle mantém a atividade eruptiva desde 1967, frequentemente emitindo fluxos de lava através de um ou até dois lagos de lava ativos. Aqui estão as principais novidades vulcânicas dessa semana. Na Costa Rica, o Poas, um dos vulcões mais ativos do país, entrou em erupção pela primeira vez em 16 meses. Enquanto isso, na Itália, embora o Monte Etna não esteja em erupção, ele oferece um espetáculo notável ao produzir uma série invulgar de anéis de fumaça, proporcionando um fascínio visual para os residentes locais. A notícia mais significativa desta semana, porém, é o expressivo enxame de terremotos ocorrido no vulcão Chile-Serro Negro, na fronteira entre Equador e Colômbia, onde mais de 3 mil terremotos vulcânicos tectônicos foram registrados em um único dia. Como o nome sugere, o vulcão Chile-Serro Negro é composto por dois extrato-vulcões distintos, Serro Negro ao oeste e o vulcão Chile, localizado a 3,5 quilômetros ao leste. Apesar desses vulcões não terem entrado em erupção definitivamente por um incrível período de 60 mil anos, eles ainda liberam gases vulcânicos através de fontes termais ativas. Desde a metade dos anos 2000, uma área de 5 quilômetros ao sudoeste do vulcão Chile, vem experimentando um ciclo intermitente de ascensões magmáticas, elevando o solo até 10,6 centímetros anualmente. Atualmente, um desses ciclos está em curso desde maio de 2022, desencadeado por uma intrusão magmática de profundidade moderada sobre o vulcão. Essa atividade resultou somente em uma intensidade de emissão de gases sulfídrico nas fontes termais, mas também em mais de 176 mil terremotos tectônicos vulcânicos desde o início do ano. Podemos considerar que esse complexo vulcânico esteja se aproximando de um potencial e opção, mas levando-se em consideração vários fatores, ainda está distante e improvável que ocorra em breve. Isso se dá porque há um histórico de mais de 100 mil terremotos em enxames sísmicos isolados produzidos por esse complexo. Entretanto, há um fator notável. Desde 2013, a frequência dos enxames sísmicos aumentaram, embora tenham se tornado mais curtos em duração. De qualquer maneira, a ameaça mais relevante não é a erupção vulcânica do Chile, mas sim a possibilidade de uma nova intrusão magmática possa desencadear um terremoto de magnitude 5, como ocorreu em 25 de julho de 2022, quando um terremoto de magnitude 5.6 foi registrado. Na Itália, embora o Monte Etna, localizado na Sicília, esteja inativo há várias semanas, ele ainda proporcionou um espetáculo. Suas saídas de gases ativamente desgasificantes repetidamente produziram uma série de anéis de fumaça entre os dias 3 e 9 de agosto, lançando no ar um anel rotativo de gás vulcânico de vários metros de largura. A maior parte desses anéis foi gerada pela cratera Boca Nova do Monte Etna, sendo possibilitado por uma série de aberturas predominantemente circulares presentes nessa complexa cratera. Esses anéis de fumaça resultam da compressão do gás vulcânico, ascendente em uma abertura estreita. Isso forma uma grande bolha de gás, e o vapor da água presente, significativo em quantidade, tenta escapar, mas encontra bloqueio na bolha de gás, culminando na formação de um amplo anel. Na Costa Rica, o vulcão Poás entrou em erupção pela primeira vez em 16 meses, com erupções freáticas separadas por pequena intensidade, lançando água ácida no lago, possuindo pH próximo de zero, juntamente com cinzas leves, alcançando uma altitude de 100 metros. Este evento, classificado como um índice de explosividade vulcânica de zero ou um, foi surpreendentemente típico para esse complexo vulcânico. Durante o último século, o Poás gerou mais de 100 explosões freáticas bastante imprevisíveis, embora o evento em questão tenha ocorrido no extremo inferior do espectro possível. Bom, meus amigos, esses foram mais alguns vulcões que apresentaram atividade significativa essa semana. Durante os próximos dias, traremos mais informações e histórico de vulcões. Na próxima semana, também, apresentaremos algumas histórias de vulcões, entre elas a história dos vulcões no Brasil. Também falaremos sobre terremotos e as histórias por trás desses eventos. E assim, encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder mais os próximos episódios. Obrigado a todos por assistir, Deus abençoe e até a próxima!